A vacinação avança na União Europeia. Segundo o balanço da agência France-Presse, o bloco ultrapassou a marca de 200 milhões de doses de vacinas aplicadas contra a Covid-19. A estatística usou dados oficiais dos serviços sanitários dos países integrantes. Pelo menos 200 milhões e 110 mil doses foram administradas em cerca de 148 milhões de pessoas nos 27 países da União Europeia, volume que representa 33,2% da população total. Ao todo, quase 53 milhões de pessoas já foram totalmente vacinadas, ou seja, receberam as duas doses exigidas pelas vacinas, à exceção do imunizante da Johnson & Johnson de dose única. Malta se destaca por ter vacinado totalmente 32,5% de sua população, enquanto cerca de 64% dos malteses já receberam pelo menos uma dose. Enquanto isso, a Bulgária aparece no outro extremo da lista, com apenas 10,2% de seus habitantes recebendo pelo menos uma dose. Apenas 6% dos búlgaros já teriam sido completamente vacinados. Em comparação com o bloco nos Estados Unidos, 47,7% da população recebeu pelo menos uma dose e 37,4% dos americanos estão totalmente vacinados. A União Europeia se confirma, por sua vez, como o principal polo exportador de vacinas contra a Covid-19. De acordo com dados da Comissão Europeia, entre o início de fevereiro e 11 de maio, o bloco autorizou a exportação de 204 milhões de doses para 45 países e territórios. Comissão Europeia 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 Comissão Europeia